Fala galera, tudo bem com vocês? Estrutor Luan mais uma vez aqui Fazer mais um vídeo aula de dica pra vocês galera Hoje eu vou mostrar pra vocês Como que vocês fazem o cruzamento mais pedido do Detran Todos vocês que foram fazer prova prática no Detran Paraná Provavelmente vocês vão passar por esse cruzamento Ou vindo do portão da frente ou vindo do portão de trás Esse cruzamento tem que prestar muita atenção nele Por quê? Pelo seguinte Aqui tem uma parada obrigatória Vou parar aqui a primeira paradinha E eu tenho que aguardar o carro da frente passar lá Olha quantos carros estão na minha frente ali Tem uma Kombi, tem outro carro Eu tenho que aguardar quem vem da direita e quem vem da esquerda Eu vou fazer meu ponto de visão aqui Tem uma fila de carro lá pra passar E no dia do nosso exame galera A gente não pode cruzar na frente deles Entendeu? Independente de quanto tempo eles estão ali Se eu passo, cruzo na frente deles aqui Eu estou reprovado Então eu tenho que aguardar Tem que esperar eles Isso aqui reprova muito galera As vezes a galera fica Os alunos ficam pensando Ah, estou esperando muito tempo aqui O exameador vai ficar pensando Não, vocês não podem Enfiar na frente deles Não podem atravessar na frente deles Então Aguarda Espera a preferência de vocês Depois vocês vão Ó, ele foi Agora eu vou guardar um vínculo que vem da direita aqui E depois eu vou Tá vendo? Liberou a minha frente Eu não posso cruzar a frente dele galera Olha o que vem da direita Olha o que vem da esquerda Vou esperar esse carro vermelho passar Agora eu vou Com muita calma Estica primeiro Segunda Já dá seta para desviar Terceira marcha Tá vendo? Eles pedem muito essa conversão esquerda na farmácia aqui galera Se não tem vindo ninguém de frente Reduz para a segunda E faz o L Olha como a conversão esquerda é bem aberta Já mantém o cantinho direito E vai embora Tá vendo? Vocês vão manter esse cantinho aqui A rua é meio ruim mesmo Mas tem que pôr a terceira marcha Seta para desviar Soltou a seta Volta para o cantinho novamente galera Tá vendo? Agora eu vou pegar a direita Voltei para a segunda Muito bom Tá vendo galera? Bem no cantinho Agora o examinador pediu Próxima à esquerda Eu vou dar seta Vou aproximar lá do meio da faixa Bem aqui no meinho Bem próximo à faixa amarela E faço a primeira parada aqui Antes da faixa de retenção Depois que eu parei Eu vou no ponto de visão Não tem pedestre Agora eu vou no ponto de visão Aqui quem vem da esquerda Quem vem da direita Para o total Não tá vindo ninguém? Faço o L galera Olha aqui Reto Agora eu vi Com calma Agora eu coloco a segunda Já dou seta Já dou seta para desviar Desviei E vamos finalizar Como se tivesse acabado Nosso exame O donador fala E aqui estaciona Você vai dar seta para a direita Primeiro de tudo E vem procurando Olha quantos meio fio Que tem aqui galera Só não podemos parar Na frente do portão Tem esse pedacinho aqui Tem o próximo Uma dica legal galera Tá vendo que bem no meio do vídeo Aqui ó Bem o meio fio Tá bem no meio da palheta Aqui ó Então Quando você enxergar o meio fio Bem no meio dessa palheta Aqui ó Quer dizer Tá vendo bem no meio aqui ó Quando o meio fio estiver aqui Quer dizer que o carro tá alinhado E depois eu vou olhar lá No meu espelho lateral Na bolinha Para ver se o pneu de trás Tá alinhado Ok Estacionei Sinalizei Não tô na saída do portão Não tô na saída da garagem Soltei a seta neutro Freio de mão Aí teria acabado O meu exame galera Quatro minutinhos de prova Bem tranquilinho Conversão à esquerda Conversão à direita E mostrei pra vocês Certo? Já deixa o like Pra ajudar galera Se inscreva no canal E tamo junto